Olá, você do meu canal do YouTube, seja bem-vindo em mais um vídeo. Obrigado você que já se inscreveu no meu canal, você que já compartilhou, você que já ativou o sininho aqui para receber as notificações quando eu te mandar um vídeo novo. E hoje o nosso vídeo vai iniciar com a frase de Freud. Isso. A frase diz o seguinte. Nós podemos nos defender de um ataque e de uma crítica, mas nunca podemos nos defender de um elogio. Interessante? Pense sobre essa frase. Pois é. Por que nós não podemos? Por que Freud diz que nós podemos nos defender de um ataque e de uma crítica? Porque, na verdade, quando vem até nós algo, algo que eu não gosto, algo que eu acho errado, Eu vou rebater, eu vou falar o contrário, eu vou falar, isso está errado, não pode fazer isso. Mas ele diz que nós somos indefesos diante de um elogio. Será que você consegue receber elogios? Pense aí. Será que você fica... qual o sentimento que te gera ao receber um elogio? Seja falando da sua inteligência, da sua beleza física, alguma qualidade, algum dom que você tem, algo que você consegue fazer com maestria, não sei. A sua voz, que você canta bem, que você fala bem. Como você recebe esses elogios? Freud diz que nós ficamos totalmente indefesos. Por quê? Porque, naquele momento, ele é colocado diante de nós, aquilo que nós somos. E, muitas vezes, olha aí, presta atenção, infelizmente, muitas vezes, temos uma visão muito errada de nós. Muito ruim, muito ruim. Aquela pessoa que diz, faz um elogio, né? Nossa, como que você está bonito. Nossa, como que você fala bem. Você canta. Parabéns por isso. Parabéns por aquilo. E a pessoa olha pra si e não reconhece aquilo. Fala, não, eu não sou isso tudo. Muitas vezes, aquelas pessoas que têm total dificuldade de receber elogio, não, não precisa falar. É porque ela está precisando fazer um processo dentro dela. Reconhecer aquilo que ela tem de melhor. Sabe por quê? Porque, infelizmente, ela já ouviu muitas vezes, há tantos anos, anos, anos atrás, que ela não era muito boa. Ou ele não era muito bom. Que ele não era tão bonito. Que ele cantava mal. Que ele cantava ruim. Que ele falava ruim. Que ele não sabia fazer isso. Que ele não sabia fazer aquilo. E aquilo, ele foi aceitando aquilo como verdade. Mas, para, não aceite isso como verdade. Uma coisa é as pessoas terem falado com você, mas hoje você necessita se pensar e repensar de uma maneira diferente. Hoje você é capaz, e se não for, procure uma ajuda, procure um psicanalista, procure um psicólogo, procure uma ajuda para alguém que te ajude nesse processo. Fala, peraí, você é muito mais do que aquilo que você imagina e pensa de você. Por isso que o elogio, ele tem que ser recebido, porque ele é verdade, desde que seja verdade. Aí tem pessoas que falam, nossa, mas eu não consigo ouvir. Aquele elogio é como se algo fosse muito mentiroso. Mas, na verdade, é porque ele, o indivíduo, não consegue se ver tão bom, tão bonito, tão talentoso. Então, o convite que eu faço para você é, se reconheça a tal ponto. Se receber o elogio, fala, muito obrigado. Nossa, você canta bem. Que não é o meu caso, né? Mas tudo bem. Você canta bem. Obrigado. Você fala bem. Muito obrigado. Você sabe organizar essas coisas. Então, isso é verdade. Então, se você se sente incomodado em receber esse elogio, se preste atenção. Algo está falando em você. Algo está falando e algo está te incomodando. Então, procure e faça um processo de análise e acompanhamento terapêutico. Para que você tome posse de você, das suas qualidades, das suas belezas, dos seus dons, não sei o que mais. Daquilo que você é de verdade. E não apenas daquilo que falaram de você. Aquilo que falaram, vamos fazer um trato aqui, vamos deixar lá para trás. Pronto. Eu sei que não é tão simples assim. Por isso que precisa de uma ajuda, né? E eu estou aqui para te ajudar e com certeza tantas pessoas para te ajudar nesse processo analítico. Ok? Muito obrigado. Mais uma vez, se inscreva no canal, divulgue, pode compartilhar aí. Quer receber algum vídeo diferente, algum tema diferente nesses vídeos curtinhos? Só mandar aí que eu já gravo e a gente faz a reflexão junto, tá bom? Obrigado pelos comentários e até lá. Tchau.